Música Tu costuma receber tuas provas e trabalhos depois que tu faz? Cara, geralmente não. Geralmente não, os professores mais dão as notas, deixam a gente olhar, verificar, fazer uma segunda correção mesmo, um aluno sim, mas geralmente a gente não fica. Algumas só. A maioria dos professores não entrega. Nunca. Nenhum professor até hoje entregou. E quando eles não entregam, tu vai atrás? Nem perco o meu tempo. Normalmente eu peço para dar uma olhada, para ver se a nota não era o que eu esperava, mas normalmente não procuro ir atrás para ver mesmo. Às vezes a gente pede, mas a gente não recebe, daí a gente tenta ver. O que os professores deixam é tu dar uma olhada na prova, talvez, depois, mas só, mas receber não, eles não entregam. Tu acharia importante ter as provas de volta e guardar? Ah, é bom no caso de, se eu não for bem, se eu pegar um exame, né, ter as provas para ver, verificar todo o conteúdo. Eu acho importante, principalmente, para repassar para os meus bichos. As provas de trabalho, assim, tipo, eu não costumo usar elas, depois eu não sei que eu pegue exame, daí eu tenho que se dar para o exame, senão eu repasto. É importante tu ter tua prova, tu poder olhar, porque às vezes até não é uma questão do professor, às vezes até no somatório, às vezes, aconteceu muitas vezes já, deles errar no somatório mesmo, depois tu vai lá, o professor só somou errado aqui a nota, e podia revisar para mim. A partir de agora, essa situação vai mudar. O Arquivo Nacional expediu a portaria número 092 em 23 de setembro de 2011 e aprovou a tabela de temporalidade e destinação de documentos para todas as instituições federais de ensino superior. O Arquivo Nacional, justamente com o SIGA, começou a fazer reuniões para discutir a temporalidade, e a destinação dos documentos das atividades FIM das instituições federais de ensino. A partir daí, então, algumas reuniões foram feitas. Cada instituição federal de ensino, cada universidade, nomeou representantes para participar, então, dessas discussões acerca de prazo de documentos, temporalidade, né, e destinação da documentação. O código 125.31 da tabela estabelece que os trabalhos, as provas e os exames sejam devolvidos logo após o registro das notas. A interpretação era, como professor e autoridade na sala de aula, ele teria, o que ele fizesse, deveria ser aceito. Evidentemente, que aí se contava com o bom senso do professor, mas não havia regulamento, não havia norma para todos, né. Então, havia professores que não entregavam as provas, havia professores que entregavam as provas, e havia ainda professores que deixavam as provas à disposição, ou no departamento, ou na coordenação do curso. Como parte do processo de ensino-aprendizagem, todas as avaliações devem ficar sob guarda do aluno. Se ele é um instrumento, trabalhos, exames, provas, elas são instrumentos de avaliação, elas devem servir de instrumento de estudo também para o aluno. Então, ele beneficia o aluno nesse sentido, porque ele vai ter acesso aos seus acertos, aos seus erros, e, dessa forma, utilizar a avaliação como instrumento de construção de conhecimento. Então, nós temos aí a base para esse processo, e a portaria do Arquivo Nacional, ela é norma geral, ela é regra e ela deve ser seguida por todos, não há exceção. Mesmo que o aluno esteja beneficiado por isso, porque ele vai ter um instrumento a mais para o seu processo de conhecimento, ele também passa a ter uma responsabilidade em relação àquele documento, de como elaborá-lo de tal forma que ele não venha a sofrer nenhum prejuízo no futuro. Os documentos não devolvidos após um ano serão eliminados pela equipe de arquivistas do Departamento de Arquivo Geral. Uma garantia de não perder os materiais de avaliação e não prejudicar o espaço físico dos departamentos de curso. Um exemplo é a Secretaria da Coordenação do Curso de Direito, que reúne os exames somente a partir do ano 2000. Aqui, falta espaço para o arquivamento das provas e trabalhos, e o novo código vem para resolver esse problema. Agora recebemos uma tabela, um memorando, nos dando orientações a respeito da temporalidade dos documentos, e a partir daí a gente vai fazer uma nova limpeza no nosso arquivo. Se existe uma falta de espaço, e com isso a gente está contando que vai melhorar. A cópia da tabela pode ser encontrada no site do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo, o SIGA, ou através do Departamento de Arquivo Geral em formato PDF. Com a regulamentação do código, você poderá guardar as provas e exigir do professor um direito que é seu. O aluno pode exigir a prova. A relação funcional de funcionário, de servidor público, todo professor é um servidor público e sujeito ao estatuto do servidor público. Ele tem que obedecer aquilo que está dito em relação ao estatuto. E, entre outras coisas, que deve obedecer a normas, a portarias, a regulações, a resoluções internas da instituição, ou no âmbito do serviço público, vindo do MEC ou, no caso, do Arquivo Nacional, que ele é um órgão regulador da documentação.